Olá! Estamos começando mais uma aula de inglês. Aqui é o tio Jair. Vocês estão me vendo? Ótimo! Muito bem! Então, hoje nós estamos concluindo o assunto Places. Durante algumas semanas, nós trabalhamos esse assunto. E, para terminar, eu gostaria de mostrar umas quatro Places para você. Então, eu vou mostrar aqui e você vai enxergar, tá? Então, aqui eu tenho Bookstore. Bookstore é uma livraria. Estão vendo? Bookstore. Muito bem! Aqui, você está vendo o que? Bakery. Bakery é uma padaria. Bakery. Agora, eu vou mostrar Toystore ou Toystore, que é uma loja de brinquedos. E, agora, Restaurant. Restaurant é um restaurante. Então, o tio mostrou mais quatro lugares. Aqui nós temos uma Girl e aqui nós temos um Boy. Boy e Girl. Por que eu mostrei o Boy e a Girl? No seu livro, na página 42, tá? Você vai abrir seu livro na página 42 e você está vendo algumas crianças, tá? Tanto Boys quanto Girls. E aí, cada um deles vai para um lugar. E o tio vai ditar o lugar que cada um vai. Eu vou falar inglês e você vai ligar cada criança para o seu destino, o seu lugar. Mas, antes disso, deixa eu explicar a frase que eu vou ditar para vocês, tá? Então, eu vou começar com o Boy. Isso aqui, ó. O Boy. Vou dar um exemplo. Vamos dizer que o Boy, ele vai para a padaria. Bakery. Ele vai para a padaria. Eu vou chamar o Boy de Paulo. Paulo goes to the bakery. Ok? Paulo goes to the bakery. Eu disse o quê? Que Paulo vai para a padaria. Paul goes to the bakery. Paulo vai para a padaria. Fácil, né? Fácil. Paulo vai à padaria. Paulo goes to the bakery. Vamos chamar esta menina de Cristina, tá? Cristina vai para o restaurante. Cristina goes to the restaurant. Cristina vai para o restaurante. Ok? Olha a Cristina aqui, ó. Cristina goes to the restaurant. Cristina vai para o restaurante. Ok? Então, aqui no livro de vocês, vocês têm algumas crianças. Tem Billy. Billy, este menino. Bob, este daqui. Linda, esta menina. E Brad, o outro menino. Vamos repetir o nome deles? Billy, Bob, Linda, Brad. E cada um vai para algum lugar. E eu vou ditar para onde eles vão. E você com o lápis vai ligar. Certo? Estão prontos? Eu posso ditar para onde eles vão? Sim? Então, pegue o lápis. O tio vai esperar você pegar seu lápis. Ok? Vamos lá. Ok? Pegou o lápis? Posso ditar para você? Então, preste atenção. Eu vou dizer o nome da criança e você vai ligar para onde ele ou ela vai. Ok? Vou começar com Linda, a menina. Linda goes to the market. Linda goes to the market. Aí você vai ligar. Agora eu vou falar do Bob. Bob. Bob goes to the hospital. Bob goes to the hospital. Aí você vai ligar para onde o Bob vai. Agora eu vou falar do Billy. Este daqui. Billy goes to church. Billy goes to church. Ligou? E por último, o Brad. Brad goes to school. Brad goes to school. Então, vamos repetir comigo? Linda goes to the market. Very good. Bob goes to the hospital. Billy goes to church. Brad goes to school. Então, tio de tovo para onde cada criança vai. Ou para onde cada criança está indo. Ok? Então, essa é a nossa atividade para finalizar sobre places. Semana que vem eu tenho uma surpresa para você. Então, aguarde. Até a próxima semana. Bye.